O microaudiobook comece pelo porquê de Simon Sinek aborda o dom de inspirar pessoas e equipes a agir, que não é direcionado a um grupo específico, mas sim algo que todos podem utilizar para contribuir para o crescimento das pessoas à sua volta e das instituições que fazem parte. Porém, vivemos em um mundo onde fazemos suposições e criamos afirmações com base em informações que recebemos, sem saber se são verdadeiras ou não. Tudo o que fazemos vem de pensamentos e afirmações que consideramos corretas, mas nem sempre produzem o resultado desejado. É importante entender o porquê das coisas antes de agir, para que nossas ações sejam mais efetivas. Quando tomamos decisões, é importante que esperemos um resultado positivo e de acordo com o nosso planejamento. No entanto, nem sempre isso acontece e é necessário compreender a razão de estarmos fazendo algo. Estar atento a todos os detalhes e reconhecer os erros que produzem um resultado negativo. Fazendo isso, aumentamos nossas chances de sucesso. Na maioria das empresas, elas não sabem o motivo pelo qual seus clientes preferem elas ou porque seus funcionários escolheram trabalhar lá. Além disso, elas não sabem como irão estimular seus funcionários e convencer seus clientes a manter-se fiéis a elas. Na realidade, essas empresas estão fazendo suposições erradas a respeito de como seus negócios estão crescendo. Existem apenas duas formas de gerar influência em outras pessoas, manipulando-as ou inspirando-as. As manipulações mais comuns consistem em reduzir preços e fazer promoções. Parte superior do formulário Quando as empresas não entendem por que seus clientes utilizam seus produtos ou serviços, elas recorrem a táticas manipuladoras. Embora bem intencionadas, essas manipulações muitas vezes funcionam, o que não é apenas uma opinião, mas uma questão biológica. Estamos constantemente tomando decisões, muitas das quais baseadas em emoções. No entanto, tomar decisões com base apenas na razão ou apenas na emoção não garante sucesso. Tudo depende da certeza que temos sobre nossas escolhas, o que nem sempre é fornecido por nossas emoções, pois isso requer autoconfiança. Para alguns, tentar algo novo pode parecer loucura, mas para outros é uma oportunidade de expressar suas crenças e ideias. A emoção pode gerar inovação, mas é importante ter clareza, disciplina e consistência para alcançar seus objetivos. Ter clareza do seu propósito é fundamental, pois você precisa entender por que faz o que faz. Como líder, é importante deixar claros seus interesses para que as pessoas ao seu redor possam entender que seus interesses vão além do seu próprio benefício. Uma vez que você entende como aplicar seu propósito, é necessário manter a disciplina para permanecer focado em seus verdadeiros objetivos. Ser consistente em tudo o que você diz ou faz demonstra a clareza de seus objetivos e propósitos. Acreditar no que se faz é fundamental para gerar autenticidade, o que é uma visão alternativa em relação a poucos líderes ou empresas que preferem manipular ao invés de inspirar as pessoas. Essas empresas seguem padrões específicos e estão ligadas pelo mesmo propósito, conforme descrito pelo autor do livro como o Círculo Dourado. Essa abordagem é baseada na proporção áurea, uma fórmula matemática que é considerada por muitos como a personificação da perfeição. A fórmula do Círculo Dourado pode ser aplicada em diversas áreas para se obter uma visão clara e satisfatória de até onde se pode chegar. Antes de agir, devemos perguntar o porquê, e o sucesso de grandes corporações e a forte influência que seus líderes exercem na sociedade, como a Apple, a Harley Davidson e a Southwest Airlines, pode estar ligado a essa fórmula. Ambas começam pelo porquê, partindo do exterior do Círculo para seu interior. Todas as empresas, de pequeno a grande porte, sabem dos produtos ou serviços que fornecem, o que pode ser facilmente identificado no meio do Círculo. O que é o Fcomor não é tão óbvio assim. Ele se refere ao modo como uma empresa produz seus produtos ou oferece seus serviços, o que pode determinar se ela é melhor ou pior que seus concorrentes. Esse porquê está relacionado a uma crença. Os resultados são baseados nas ações tomadas para concretizar essa crença. Essas ações geram os resultados que estão ligados a elas. Por exemplo, em vendas de produtos ou serviços, há coisas que você diz ou faz que influenciam o resultado. Líderes precisam de seguidores, por isso, depositamos confiança em indivíduos ou corporações, mesmo quando as coisas não vão bem. A qualidade ou utilidade de um produto não é suficiente para gerar confiança. No entanto, quando se percebe que o interesse da empresa ou indivíduo vai além do lucro financeiro, as chances de obter confiança aumentam consideravelmente. Grandes corporações como a Apple e a Southwestern Lines alcançaram sucesso devido à sua crença no seu potencial e à presença de pessoas confiáveis para realizar seus empreendimentos. Um líder ou organização que sabe o seu propósito transmite confiança a outras pessoas, pois compartilhar seus ideais e objetivos pode inspirar pessoas com a mesma crença se juntarem em suas causas. Como inspirar e mobilizar aqueles que acreditam em nós? Não basta apenas transmitir energia, o carisma também é fundamental. Enquanto a energia pode ser copiada, o carisma é único e difícil de ser compreendido ou imitado. Ele nos permite contagiar e inspirar as pessoas ao nosso redor. Martin Luther King é um excelente exemplo de carisma, pois lutou por uma causa que não se limitava a uma determinada parcela da população, mas fez com que todos abraçassem sua causa e fossem inspirados por suas palavras e modo de agir. Ele inspirou as pessoas a acreditarem em suas ideias, independentemente das circunstâncias do país. Portanto, a capacidade de inspirar e mobilizar as pessoas não se limita apenas a causas sociais. Um líder ou organização que não busca apenas lucro e agir em seu próprio benefício, mas que tem convicção em suas crenças e é capaz de transmiti-las às pessoas ao seu redor, demonstra ter um propósito bem definido e a capacidade de cativar e inspirar os outros. Isso pode contribuir para o crescimento da organização. O maior desafio é o sucesso, pois muitos líderes e empresas sabem o que fizeram e como fizeram, mas acabam esquecendo o porquê fizeram, à medida que a empresa cresce e as rotinas se tornam mais regulares. Conquistar algo envolve alcançar objetivos específicos e pode ser medido com clareza. No entanto, o sucesso está ligado a algo além das conquistas materiais ou racionais. É atribuído a um sentimento específico de satisfação pessoal. Ser bem-sucedido não é apenas adquirir bens materiais e status, mas também sentir-se bem-sucedido. À medida que nosso sucesso aumenta, podemos deixar detalhes importantes pelo caminho e esquecer por que fazemos o que fazemos. Ser bem-sucedido é uma questão de não perder o porquê de acordar todos os dias com clareza em relação aos seus objetivos e ao motivo pelo qual você faz o que faz. Steve Jobs, o fundador da Apple, e Bill Gates, o fundador da Microsoft, sempre foram conscientes do propósito por trás de suas atividades. Isso os levou a revolucionar suas respectivas áreas, ampliar seus horizontes e criar uma identidade única no mercado. Ambos compreendiam por que suas empresas existiam, à busca pela descoberta, e não pela invenção. Eles olhavam na direção oposta da que estavam e avaliavam o que poderia ser melhorado, mantendo seus objetivos claramente definidos, para transmitir confiança a outras pessoas. Às vezes, nos concentramos apenas no que fazemos e esquecemos o porquê de estarmos fazendo. É importante refletir e analisar em que momento colocamos nossos objetivos em segundo plano, a fim de retornarmos ao caminho certo com a razão correta. Embora estejamos em constante competição para superar a concorrência e oferecer a melhor qualidade ou serviço, talvez devêssemos olhar mais para nós mesmos e buscar melhorar a cada dia em prol da companhia, satisfazendo nosso potencial e contribuindo para o crescimento da mesma. Isso começa pelo porquê. Imagine se todas as organizações começassem por definir o propósito por trás de suas ações. É crucial estabelecer o propósito de uma organização para garantir seu crescimento e simplificar as coisas. Esse padrão é seguido por grandes e pequenas empresas, pois gera fidelidade e uma base sólida. Ter um porquê claro inspira inovação e permite que a organização cresça sem perder sua sua identidade. Todas as organizações, independentemente de seu tamanho, devem começar pelo porquê, pois aquelas que perdem seu propósito acabam competindo constantemente com outras empresas, esquecendo de superar a si mesmas. Por outro lado, as organizações que começam pelo porquê conseguem estabelecer confiança, fidelidade e inspirar outras a seguir o mesmo caminho. Quem frequenta sites? Não faça suposições, comece pelo porquê. Esteja cercado de pessoas que compartilham da mesma crença que você. Sucesso não está ligado apenas à conquista, mas sim a um estado de espírito. A energia que você transmite pode transmitir carisma e inspiração. Durante a leitura deste livro, você aprendeu que fazer algo sem um propósito específico pode levar à frustração e desordem. É necessário estar ciente do que fazer e, principalmente, por que fazê-lo. Busque razões sólidas para atingir seus objetivos, identifique seus erros e tenha convicção em suas ações. Isso pode servir de inspiração para outras pessoas e ajudá-las a encontrar seus próprios propósitos. Se você gostou e quer aprender mais, o Micro Audiobook recomenda a leitura de Desperte, seu gigante interior, de Anthony Hopkins. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades e receber conteúdos exclusivos. Não perca essa oportunidade de aprender e se divertir com a gente. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.